o Sebastião Cortes renunciou seu cargo de primeiro-ministro aqui na Áustria e assume Alexander Schallenberg é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo de agora Olá sejam muito bem-vindos ao Trica Ripas TV eu espero que vocês estejam todos muito bem Sebastião o Sebastião Cortes até então primeiro-ministro aqui na Áustria renunciou ao seu carro e assume hoje o ministro das Relações Exteriores Alexander Schallenberg vamos fazer um breve resumo do que aconteceu até agora na última quarta-feira ouvir chave corrupção está a marchar fez busca e apreensão no escritório central do Partido Conservador Partido do Sebastião Cortes aqui aqui em Viena escritório que se encontra ali no Rathausplatz na Praça da Prefeitura ao lado da Prefeitura de Viena e também no Bundeskanzleramt que é a sede do governo austríaco também aqui em Viena no caso no Bauhausplatz Sebastião Cortes e colaboradores são acusados de corrupção passiva e ativa ao usar dinheiro público ou verbas publicitárias os chamados inserate alemão do Ministério das Finanças para fazer a campanha eleitoral e pesquisas manipuladas a seu favor e para publicá-las neste jornal aqui esse jornal já tem um dia que tá aqui em casa eu estou hoje esse jornal você aqui em Viena encontra nas paradas de ônibus ou nas entradas de metrô nas entradas de metrô inclusive ele também possui aqueles que possuem televisão em casa um canal na televisão que eu estar acho que eu faço a gente vai fazer um breve resumo tá em 2016 Sebastião Cortes ele era ministro das relações exteriores e é uma espécie de chuta em estar do Partido Conservador que neste momento estava muito mal nas pesquisas e que nas últimas eleições pedia massivamente neste momento era uma grande coalizão tendo Christian que é a dos sociais sociais-democratas com câncer e Reinold Mitelena como vice-câncer do OVP nessa época estava no auge da da crise migratória e vestidos de direita e outra direita navegando na onda migratória essa coisa de proteger e o o o medo né de refugiados estavam ganhando eleições e aí foi o momento que os conservadores com Sebastião Cortes achou de quebrar a coalizão e neste caso chegou a vencer a eleição de ano de 2017 nesse momento fazendo coalizão com partido da outra direita com a Christian Starr como vice-câncer a coalizão durou até 2019 quando surgiu o vídeo do Ibiza fé um trabalho de jornalismo do Spiegel surtoisaiton e o falta aqui um jornal austríaco e nesse vídeo com a parte que foi divulgada da vida era o grã Christian Starr pedindo dinheiro para uma suposta o ligarca russa para comprar o jornal Kroner Zeitung que é o jornal mais livre da Áustria e depois veio o governo caiu houve um governo de transição e aí teve primeiro eleições do Parlamento Europeu e em seguida eleições nacionais no qual o UFAP ganhou com Sebastião Cortes como cabeça de lista e aí deu ao governo que temos agora que é entre os conservadores e os verdes com Verna Kogla como vice primeiro-ministro bom explicando isso muito rapidamente vamos voltar à situação atual com essa busca e apreensão e com a divulgação do caso entre Sebastião Cortes e colaboradores o vice-primeiro-ministro Verna Kogla disse que Sebastião Cortes não era mais o que se chama alemão de Amtsfeierkeit ou seja que não tinha mais condições de seguir como primeiro-ministro e falou que a coalizão só seria se ele renunciasse no momento seguinte Sebastião Cortes disse que as acusações eram falsas que ele tinha direito à presunção de inocência mulher inocente e que ele não iria renunciar essa confusão toda fez com que o presidente Alexander Vanderbilt viesse a fazer o público dizer que a Áustria estava não uma crise de estado e sim uma crise política e que ele agiria em último caso o que que ele quis dizer que no caso o parlamento resolvesse esse problema os partidos de oposição então entraram com o pedido no parlamento para no caso seria na terça-feira no caso do que você amanhã pedindo uma menção de censura contra o Sebastião Cortes e aí tinham possíveis cenários o primeiro cenário era uma coalizão com os partidos de com os partidos de oposição tirando o FOP no caso o FOP não fazendo mais parte do governo e aí foi uma grande pergunta relacionada aos partidos mesmo o o parlamento austríaco ele para você ter um governo a gente já falou isso em vários vídeos vários vídeos aqui você vê inclusive recentemente na Alemanha na sessão eleições na Alemanha você precisa de um governo de maioria um partido político normalmente não consegue a metade do parlamento para ser um governo de maioria no caso final de 92 cadeiras neste caso vamos imaginar a situação os meus que são os políticos liberais os verdes e e os sociais-democratas eles não teriam essa maioria para ter o governo precisaria do partido da outra direita do FPV mas aí vem o embrolho político o FPV o partido de outra direita nem acredita na crise do coronavírus nem acredita na pandemia aliás e ainda não passou no meio no meio dessa confusão toda começou a surgir na imprensa outros chat outras conversas de cortes e seus colaboradores antigos e até atuais colaboradores e aí expondo justamente a relação do Partido Conservador porque o que aconteceu voltando um pouquinho atrás em 2016 2017 quando o FOP ganhou as eleições com Sebastião Cortes criou-se um partido dentro do Partido a ala onde ser tradicionalista do Partido que eles chamam de o FOP Schwartz porque a cor tradicional do Partido é a cor preta no caso a cor preta e vamos assim o que eles chamaram de noia-folkspartei com a cor verde tanto quando o pessoal que mora aqui vocês vão escutar muitas vezes eles falam da coalizão turquise gru ou seja o noia-folkspartei com os verdes e nessa confusão toda os governadores dos Alpes que são da ala tradicionalista do FOP não gostaram dos conteúdos e viram com muita preocupação à medida que a situação fosse escalando ficaram com medo do escândalo porque já em 2019 quando Sebastião Cortes caiu quando o governo caiu foi um escândalo muito grande a opção número 2 seria um governo tampão de transição como aconteceu no passado em que teve Begit Berlein nessa nesse momento vice-presidente do Supremo Tribunal Federal aqui na Áustria e esse governo feito com praticamente altos funcionários do Ministério aliás neste momento Alexander Schallenberg foi nomeado ministro das relações exteriores outra opção era eleições mas nenhum partido político incluindo também com os conservadores não querem eleições porque a crise do coronavírus não está não está sob controle e as últimas eleições aqui na Áustria tanto no estado da Alta Áustria como na cidade de Graz mostrou a volta de extremistas especialmente aí no estado da Alta Áustria aonde o partido de ultradireita FPE perdeu massivamente mas entrou no parlamento da Alta Áustria um chama-se MFG e eles são antivacina anticiência e aí há uma preocupação que especialmente os extremistas da direita possam se aproveitar desse mundo o Alexandre Schallenberg o novo primeiro-ministro possui uma larga experiência em política exterior a diplomata de carreira mas não possui por ele experiência na política interna e também praticamente nunca ganhou eleições e é membro do partido mas vamos dizer assim um misto entre o grupo do Sebastião Curso Turquias com a ala tradicional tradicional tradicionalista do partido com isso a sessão de amanhã que teria esse voto de censura contra Sebastião Curso não vai ser mais vai ser debatido justamente um grande problema que é o orçamento que com essa confusão toda não foi aprovado eles fizeram vamos dizer assim a reforma dos impostos que cada governo faz e justamente o que eles chamam de reforma para o meio ambiente trazendo medidas de contenção incluindo cotas de emissão de e o que acontecerá com Sebastião Curso ele renunciou ao cargo de primeiro-ministro mas ele retoma o seu mandato de deputado e volta o parlamento austríaco como chefe de fracção do Partido Conservador com isso ele tem a imunidade parlamentar mas isso não significa que as investigações não como não prosseguam ele prossegue e dependendo da acusação dependendo da situação ele pode ter a imunidade parlamentar retirada o presidente austríaco Alexander van der Bela diz que a crise política já se encerrou o Partido Verde com essa opção do Alexander Schallenberg com o primeiro-ministro aceita e a coalizão continua por quanto tempo ainda ainda não se sabe a situação é muito instável não sabe se até que ponto Sebastião Cortes ainda vai vamos dizer assim está ou não mandando entre aspas ou se vai ser uma espécie de chata câncer né ou vai ser um primeiro-ministro as sombras não se sabe também convém lembrar um ponto importante acusações não é veredito e essas e todas essas investigações pode demorar muito tempo o que significa que agora o outono chegou o frio chegou vai tá frio lá fora mas com certeza na política austríaca vai tá pegando fogo então é isso esse é um vídeo muito resumido eu vou preparar um texto para o site vida Europa justamente explicando sobre essa crise com maiores detalhes os detalhes porque ele é cheio e pessoal especialmente de personagens muitos personagens envolvidos aí se você brasileiro morando na Áustria brasileiro português morando na Áustria não deixe de seguir o noticiário é muito importante primeiro para você melhorar o seu alemão e para você entender todo esse contexto político turbulento que estamos vivendo e uma coisa certa está frio lá fora a política de cáustria que ainda vai tá pegando fogo muito obrigada pela atenção de vocês a gente com certeza vai voltar nesse assunto mais vezes e se você tiver alguma dúvida pergunta ou comentário não deixe deixar embaixo nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo aqui no tricaíbas tv muito obrigada pela atenção de vocês cuide-se